O comando do 11º Batalhão de Polícia Militar anunciou o início de operações em todas as 24 cidades da área de atuação visando combater práticas abusivas no trânsito e o desrespeito ao sossego da população. A ação foi colocada como prioridade para todas as unidades da Polícia Militar na região. As equipes policiais terão como meta realizar operações focadas em motocicletas. Faz uma barulhada, né, Lamonier? Escapamento, acelera, né? É, então também veículos em situações irregulares serão alvos, né? O Tenente Jorge Werner, ele fala a respeito da intensificação dessas operações. A gente vai colocar ele para falar aqui no BG. Observou-se, né, por meio do pleito da comunidade, né, diversas denúncias que estavam portando que veículos estariam trazendo grande transtorno na comunidade. Transtorno, principalmente, ligado à perturbação do sossego que a gente tem, oriundo da motocicleta, né, esses motocicletas que eles dão com descarga aberta. A gente tem também veículos fazendo, praticando direção perigosa, se respeitando as sinalizações de trânsito, as regras de trânsito e circulação. Então, tendo em vista tudo isso aí, o comando da unidade desencadeou essa operação de combate a desordem ao trânsito. Aqui em Mão Assu, por meio do comando da companhia, o senhor Capitão Túlio está implementando essa ação e já está trazendo diversos resultados aqui no âmbito do município. Essa operação é feita de forma sistemática, nos principais logradouros, onde são identificados os principais problemas de trânsito e de forma itinerante. A gente tem buscado, nesse momento, principalmente combater aquelas desordes causadas por aquelas motocicletas que têm o escapamento modificado e causam um barulho excessivo, traz um transtorno grande à população de bem. E também nós estamos combatendo outras desordes também, documento atrasado, veículo não licenciado e tomando as providências de trânsito.